E aí amigos, veja que coisa maravilhosa. Os padres daqui de Aparecida cuidam dos seus devotos. Se passar mal, na hora vem a ambulância com o paramédico para fazer o socorro à emergência aqui, na hora. Olha o que você vê, isso é bonito demais, isso é amor. Isso é cuidar, é atenção com os nossos irmãos. A cidade hoje está muito quente, muito calor, muito calor mesmo, gente. Muitas pessoas que têm problema de saúde passam mal, sim, passam mal. E graças a Deus que o Santuário Nacional tem postinho médico, tem médico, eles correm na hora, levam o devoto aonde for preciso, santa casa. Eles dão o jeito aqui, beleza? É muito bonito demais. Se vocês não sabiam disso, é tudo gratuito. Graças a Deus o Santuário Nacional faz esse trabalho muito bonito com a saúde dos nossos irmãos devotos. Eu venho aqui mostrar para vocês. Olha que está hoje, tem muita gente aparecida hoje, está muito quente. Gente, quando tiver muito calor e aparecida, beba muita água, se hidrate, come, não fique com fome para não passar mal. É muita gente próximo do outro. Na Feira Livre, é um pedir licença para o outro. É muita gente, é muita gente saindo da Feira Livre com sacolinha para vocês verem aí, com um presentinho, já comprou um presentinho. Isso é bonito demais. Tem muito ônibus aqui aparecido aqui, nas garagens. Não era para você ver aqui. Obrigado, meu irmão. É isso aí, gente. Muito bacana demais. Vê esse trabalho muito bacana aqui no Pátio da Basílica com o que a igreja faz. A gente despede mais um vídeo. Com uma vez da manhã aparecida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, amados. Fiquem com Deus. Fui. Tchau, amados. Tchau, amados.